Música Vai que faz uma selfie em mim aqui com os carros importados. Ah é? Pode ter a selfie sua aí. Olha lá, olha lá. Tá linda, olha lá. Olha lá pra fazer a selfie nossa agora. Pega os carros, pega os carros. Pedi pra ele dar um oi, dá um oi. Ah, 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 ah... Pegava ele, mas que bonitinho. Pegava. Vem pra uma armar aqui com o PT. Isso Tereza te viu. Tô solta, tô solteira. Tá lá, gostou? É, é grilco, é grilco. É grilco. É aqui, mas que é aqui. Aqui? É. Pego ele, pego... Chegar, espera aí, você tá fechado. Mas que tá escrito aqui Open. Que tá escrito Open. Abre a porta, por favor. Ah, tá. Ué, mas não tá abrindo. E tá escrito aqui, puxa, eu tô puxando. Puxa e lê com x? Não é inglês, né, Tetê? É, acho que eu vou tentar abrir. Maqui, essa merda tá quebrada, essa porta tá com defeito. Mas às vezes é questão de jeito, tá? Adorei esse teu jeito, deixa eu te ajudar, vai. Vai, vai, vai. Ô, delícia. Ó, vou fazer igual a fina tizinho, fazer lá no cerão quando a porta tá quebrada. Vou arrombar. Não, peraí, calma, Tetê, será? Cê é bobo. Vai arrombar, Maqui, cê é bobo. Bora. Não, tá, e você eu confio. Tá, vamos lá. No três, hein? Tá. Vamos lá, assim. Já. Oi. Olá. Que cara é essa, Ferdinando? Meu, hein? Cheio de boy maravilhoso aqui. É? Não sei. Ué. Gente. Ah, ô, Ferdinando, para com isso. Pelo amor de Deus. Cê tá em Miami Beach. O que mais tem aqui é gay escandaloso. Ai, dona Jo, mas eu não gosto desses gays assim esquisitos, meninguidos, não. Eu gosto de cafuçu, entendeu? Olha só como as bichas daqui são estranhas. Eu não gosto disso, não. Saudades dos meus cafuçus. Cafuçu é que é bom, né? Ferdinando, você que é colado com o Iemanjá, por que que tu não vai lá e pede um belo de um cafuçu gostoso e maravilhoso? Dona Jo, você me deu uma ideia maravilhosa. Bye, bye. Iemanjá, I have a little problem. É que eu não tô gostando muito dos bofs daqui. Esses gringos são esquisitos, as bichas desmilinguidas. Eu não gosto muito. Teria como arrumar um cafuçozinho pra mim? Eu só queria umzinho pra poder me divertir aqui em Miami. Por favor, Iemanjá, eu nunca te pedi nada. Não. Não, não. Não foi isso que a gente combinou, não. Não. Go back to the sea, oferenda. Go back to the sea. Não, eu vou pro Procon desse jeito. Eu não pedi raça, ela mandou uma raça. Go back to the sea. Ai, gente, pelo amor de Deus, ela tá se aproximando. Don't touch me. Eu vou no Procon, hein? Sai de perto de mim. Não foi isso que eu pedi. Eu não tô acreditando que a gente tá em Miami, Shibiru. É que é Miami? Aham. Então, Miami. Hey! Watch out! É um assalto? Não, não. Picture. Picture. Que que ele tá querendo? Não, quer uma foto. Não, não. Vamos embora. Come on, guys. Seca a picture. Você e eu. Não quer uma foto nossa, hein? Não, nós não queremos uma foto, ok? Obrigada, f****c você. Oh, come on, guys. One picture. One picture, você e eu. Um cara chato. Ok, ok. One picture, ok? Just one. Vamos tirar só uma foto, vem. Tá, tá bom. Vai. Não, não. Deixa eu tocar. Ah, não touch. Yes, cheers. Thank you. Bye bye. Vaza, vaza! Sorry, hey, you gotta pay for the picture. Money. O que é que ele tá dizendo agora, hein? O que é que a gente pague pela foto? Não vamos pagar nada. A gente aceita tirar foto sem dar que a gente pague muita cara de paga. E, ó, seu figurino tá muito esquisito, velho. Tá mesmo, tá peanuts, tá perna fina, tá frio. Sai. Go away. Não, não, não. Come on, guys. You gotta pay for the picture. Come on, money, money. No payments. Não vamos pagar nada. Nada. Ok? You pay. Eu não disse que era sai? Sai! Corre! Corre! Sai! Corre! 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 Reginelle, eu acho que é pra cá. Não, dona Jo. Eu tenho certeza que é pra lá. Como pra lá? Se a gente veio de lá, Reginelle. Olha só, vamos chegar logo nessa praia. O tempo tá mudando. Vamos pedir uma informação? Não, não. Me recuso a pedir informação. Você recusa a pedir informação? Puta, homem. Olha, homem temoso. Não, dona Jo. Assim a senhora até me ofende, entendeu? Tem nada a ver com o fato de eu ser homem, não. O negócio é que eu sou carteiro no Rio de Janeiro. Ah, tá. Carteiro no Rio de Janeiro. É sério. Eu sou treinado pra saber essas informações todas, entendeu? Em qualquer lugar, dia ou noite, em qualquer situação, eu tenho que saber ou não. Tá bom. Então, pra onde é a praia? Ó. Admite que está perdido? Eu per... Eu não tô perdido. Ah. Eu só pensei, se eu tivesse perdido, eu não estaria perdido. Sei. Se eu tô perdido, eu não tô perdido. Hum. Olha só, dona Jo. Pala, ó. Tem um só. O sol nasce lá. Então, ele se põe pra lá. Né? Hum. Então, o norte só pode ser pra lá. Como é que você sabe que no norte está a praia? A senhora tem o set da praia? Francamente, né? Vamos pedir uma informação. Hi, information! Information não, dona Jo. Não precisa disso. Information sim. Hi, information! Aí, eu já tô com os transactions. Hi. Ups. Querida, se é... Donde fica a praia? Que isso? Praia. 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 Praia? La praia. La praia. Ai, Terezinha. Tô apertado pra ir no banheiro. Calma. Ai, aqui tá com cara de ser limpinho. Vamos lá comigo. Você vai fazer número 1 ou número 2? Número 2? Ui. Será que se puxa a árabe? Não! Não falei pra você que na outra vez que eu fui com mais. Tava escrito puxo. Não vai puxar e não abriu. Mas tá escrito puu, vovazona. Quem tá escrito puu, então deve ser pule. Como é que você sabe? Que as palavras em grego e português é super parecido. Pula! É mesmo? É. Vai que tá certo você. Vai que a porta é automática, né? É, que a porta automática já tinha abrido, né? Não com o seu peso aqui parado em frente à porta. Ah, peso, pena. Tá falando a levinha. Tá falando a magricela. Peso 32. Eu, hein? Tá escrito puu, pula. Se os americanos tão falando pra gente pular, a gente pula, né? Aí você pula. Tá igual o serol. Que lá no serol a gente pula também. Só que aí a gente pula de um lado pro outro. Aí a gente pula muro. Tu se louquinha comparando o serol com o Miami sem noção nenhuma. Pula aqui, pula lá é a mesma coisa. Tu pula no Brasil, tu pula aqui em Miami igual. Pula e pula. Então vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Cadê? Abre. Ábre. Pula lá é a mesma coisa. Por quê? Pula lá é a mesma coisa. Pula lá é a mesma coisa.